Legenda por Sônia Ruberti 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 Amém! 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 Aleluia, Deus está presente neste lugar Espírito e verdade Fique-se feliz nesta noite Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia, Deus te valoriza neste lugar Mas Espírito e verdade Mas pense que você não é ninguém Você é tudo para Deus Aleluia A sua vida é uma festa Ninguém pode contra a sua vida Glória a Deus Nenhuma tristeza Nenhuma depressão Nenhuma angústia Nada pode contra a sua vida Aleluia Glória a Deus Minha esperança é uma festa Ainda há uma esperança Amém? Amém E Ele está presente neste lugar Como ar que nós respiramos Aleluia A minha vida é do Mestre Meu coração é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre A minha vida é do Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração Meu coração é do Mestre O meu caminho O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Minha esperança é do Mestre Minha esperança é do Mestre Aleluia Aleluia O meu coração é do Mestre O meu coração é do Mestre Minha esperança 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 é do Mestre A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigada.